Eu sou amado por Deus Eu sou amado por Deus Ele cura, Ele salva, Ele redime Ele perdoa, Ele justifica Ele te ama Ele é um Deus bom que tem planos abençoados Pra você Eu sou amado por Deus Eu sou amado por Deus Nós ouvimos O Deus de milagre Nós ouvimos O Deus de milagre Tem poder sobrenatural No nome de Jesus Minha confiança Está no nome de Jesus Eu construí minha vida No nome de Jesus Todo joelho dobrará Antes do nome de Jesus Eu sou amado por Deus Eu sou amado por Deus Nós ouvimos Um Deus de milagre Nós ouvimos Um Deus de milagre Nós ouvimos Meu Deus de milagre Ele é um Deus para Pnição 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 Obrigado.